Não estude no dia da prova. Não estude no dia da prova. No dia da prova você tem que chegar lá descansado. Vamos lá de novo para o exemplo do maratonista. Imagine que o maratonista sai da sua casa até o local da maratona e já vai correndo. Não. Ele pode até ir, digamos assim, caminhando para fazer um aquecimento. Então você pode até ir para o dia da prova tentando lembrar de uma coisa ou outra, esse ponto aqui, papapá. Mas sabe aquela coisa ostensiva de você pegar um vadimeco, pegar a lei e tentar decorar aquilo, sabe, assim, a duas horas da prova? Isso você não pode fazer. Se você quiser, você pega o táxi, pega o ônibus, vai tentando lembrar aquele assunto lá importante, aquele outro assunto é importante também, que eu fiquei com dúvida, tomara que caia isso aqui. Beleza, isso tudo bem. Isso é light, isso não vai te deixar tão cansado assim. Mas aquela história de ficar tentando resolver um problema de contabilidade, o mais difícil de todos, 5 minutos antes da prova, isso só vai gastar energia sua, só vai te desgastar e não vai te ajudar.